A Universidade de Fortaleza vai marcar presença em mais um grande evento. É a 14ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. O principal evento de literatura do nosso estado volta a acontecer presencialmente no Centro de Eventos aqui em Fortaleza. E esse ano com o tema, Diversidade, de toda gente para todo mundo. A Universidade de Fortaleza, além de um stand na Bienal, vai também fazer uma cobertura completa através da TV Unifor, com flashes ao vivo e transmissão do Unifor Notícias diretamente do local. Não fique de fora dessa! Participe!